Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês como fazer o cone de tortuguita. Esse foi o cone bem pedido por vocês, daí hoje eu resolvi fazer para vocês, tá bom? Ó, agora eu acho que vocês já perceberam, agora o vídeo será todo sábado. Todo sábado eu postarei vídeo novo, tá bom? Então acompanha aí, vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se vocês achou legal aí, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp. Vamos ajudar a coleguinha aí. Então bora lá para a receita? Então vamos lá começar a fazer o nosso brigadeiro. Vocês vão precisar de duas latas de leite condensado, duas colheres de leite em pó, uma colher cheia de glucose e uma colher cheia de margarina. E você acrescenta também uma caixinha de creme de leite também. Essa daqui vai ser a nossa base. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês sempre me perguntam. A glucose, ela é para dar durabilidade e para não deixar cristalizar. Assim como o leite em pó também. O leite em pó, ele não ajuda na durabilidade, mas porém ele vai ajudar para não cristalizar o brigadeiro, tá? Aqui, olha, ele já está quase bom já. Ele pegou fervura, depois que pegou fervura, eu mexi em torno aí de uns três minutinhos, ó. Ele já está bom já. Vou apagar o fogo. Apaguei o fogo e continuo ainda mexendo, ó. Para não ter perigo de queimar aí o fundo da nossa panela. Ó. Tá pronto aqui. Agora a gente vai transferir ele para o prato. Brigadeiro pronto. Vou dividir ele em três partes, ó. Ó, dividido em três partes. Vou pegar aqui, ó, o chocolate. E vou derreter ele. Vou mexendo até derreter. Vou deixar um pouquinho esse aqui aqui. Já vou pegar esse daqui. Eu vou acrescentar aqui, ó. Pode ser o sorvete de morango. Estão vendo, ó? Com uma base, a gente vai fazer três recheios. Ó, vocês mexem até dissolver totalmente, tá? Ó, já está pronto aqui o nosso recheio de morango. Esse daqui vai ser o nosso branquinho. Eu não vou fazer nada com ele. E agora vamos derreter esse daqui de chocolate, ó. Esse é o nosso brigadeiro de chocolate. Ó, chocolate totalmente derretido, ó. Já está pronto aqui o brigadeiro de chocolate, ó. Está lisinho. Agora eu vou colocar esses três recheios no saco de confeitar. E vou levar para esfriar, tá? Na geladeira para a gente fazer o nosso cone de tortuguita. Aqui, ó, já derreti o chocolate, ó. Esse aqui é o chocolate fracionado. Está derretido já. Aqui, ó, é a casquinha. Esse daqui é o biscoito doce da Marvy, que eu estou usando. Aí eu vou pegar aqui, ó, a casquinha e a gente vai começar a banhar. Primeiro eu gosto de banhar por dentro e depois por fora. Ó, ela tem que estar totalmente banhada. É assim, eu vou fazer com todas elas aqui, ó. Vou banhar todas elas por dentro e depois eu venho aqui para banhar por fora. Banhei os cones por dentro, agora a gente vai banhar eles por fora. Ó, eu vou segurar ele assim, ó. Vou pincelar, tá bom? Você pode fazer com a colher, mas eu prefiro fazer com o pincel, porque eu acho que economiza bastante chocolate. Porque ele vai ficar uma fina camada. Ó, passou o pincel. Tira bem o excesso de chocolate. E coloca aqui para secar. Casquinha já está seca, agora chega a hora da gente rechear. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Essa forminha aqui, eu comprei da BWB. Daí, ela é aquela de silicone, ó. Eu comprei ela como suporte, para usar como suporte do cone. Daí, vem esses aqui, ó. Que é para você fazer os cones, mas eu não comprei com essa utilidade. Daí, o bom que já vem duas, ó. Você pode usar essas duas como suporte para cone. Eu vou colocar os cones aqui dentro, ó. Fica super certinho, ó. Eu vejo que tem bastante gente com dificuldade, com suporte para os cones. Daí, eu resolvi dividir essa dica aí com vocês, ó. Daí, tá aqui. A gente vai começar a rechear. Daí, ó. Meus fecheios estão aqui, ó. Eu coloquei dentro do saco, ó. Eu vou cortar aqui a pontinha deles. Para a gente já começar a fazer. Ó, primeiro eu vou colocar esse daqui. Vai colocar um tanto. Ó, coloquei, ó. Um pouquinho em cada um. Agora, eu vou vir com o recheio de morango. E agora, eu vou vir com o de brigadeiro. Ó, daí, a tortuguita, eu comprei elas assim em caixa, ó. Vou abrir aqui. E vou tampar já com o chocolate. Vou colocar aqui em cima. Agora, eu vou pegar esses saquinhos aqui, ó. Que é o que a gente usa para embalar mesmo. Vou colocar um pedaço de chocolate nele. E outro saquinho, outro pedaço também de chocolate. E eu vou pegar esses chocolates aqui no saquinho. E vou levar para derreter no micro-ondas, ó. Esses dois saquinhos, tá? Ó, já derreti o chocolate dentro do saquinho. Daí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse corante aqui da Mix. Para chocolate. Na minha opinião, esse daqui é o melhor corante que tem. Vou pegar um pouquinho assim, ó. No palito. Deixa eu abrir aqui o meu saquinho. Vou colocar aqui dentro. Ó, coloquei o corante aqui dentro. Vou misturar no chocolate. Ó, esse daqui facilita bastante vocês fazerem. Porque não precisa ficar sujando vasilha. E o que sobrar, você guarda dentro do saquinho mesmo. E quando for usar de novo, é só derreter no micro-ondas, viu? Ó. Pronto, ó. Já tá prontinho pra usar. Daí, ó. Eu vou cortar aqui a pontinha dele. E vou começar a fazer o cisquinho aqui, ó. Ó, o movimento de vai e vem. E rapidinho, ó. Tá vendo, ó, o jeito que eu faço? Ó, pronto. Daí, agora, eu vou pegar aquele branco lá, ó. Vou cortar a pontinha dele também. E mesma coisa. Movimento de vai e vem. Tá aí, ó. Ó como que ficou legal. Agora, eu vou esperar e dar uma secadinha. Daí, eu já venho embalar aqui com vocês. Então, ó. Vou embalar um aqui pra vocês verem, ó. O saquinho que eu tô usando é esse daqui. 11 por 19,5. Vem 100 saquinhos dentro. E eu pago 3,99 nesses saquinhos, viu? Daí, ó. Vou pegar o saquinho. Vou pegar o cone. Olha só como que ficou o cone. Nosso cone de tortuguita napolitano. Vou colocar aqui dentro do saquinho. Vou pegar o durex aqui. Daí, ó. Vou dobrar esse excesso aqui, ó. E vou colar com o durex. Vou juntar as partes deles. Vou pegar uma fitinha de cetim. A fitinha de cetim que eu uso é essa daqui, ó. Vou fazer um nozinho. Ó. Fiz um nozinho. Deixa eu fazer outro, quase que eu gosto de dar dois nozinhos. Dois nozinhos. E agora, vou fazer um lacinho. Tá aí, ó. Tá pronto o nosso cone de tortuguita. Vou abrir um aqui, ó. Vou cortar ele no meio, pra vocês verem como que ficou. Ó. Vou pegar aqui. E olha como que ficou. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Tá aqui, ó. Os nossos cones de tortuguita. Mais um cone aí, pra você estar colocando o seu cardápio aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.